Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com novos vídeos no canal. Mas antes de nós gravarmos essa próxima receita, antes já quero anunciar para vocês que vai rolar um sorteio aí bem. Fica um esperto, a regra é muito simples. Para você participar do sorteio, basta você indicar para um amigo, que está sendo um comentário, nesse vídeo, qualquer comentário. Quando nós atingirmos todos os inscritos, vai ser sorteado um amigo presente. Olha o que eu preparei para vocês aí no momento. Uma pipoqueira elétrica, ela não vai rolar, não vai margar a linha, ela é light. Você só coloca o amigo e a história, olha, é excelente, não vai ficar cadente, tá bom? É excelente, acredito que vocês vão gostar. Basta atingir os dois mil inscritos e vai já rolar um sorteio assim para vocês. Então, deixe uma mensagem, compartilhe com seus amigos no Facebook, no WhatsApp, para outros meios também de comunicações. se indica esse canal, para nós atingirmos os dois mil inscritos e o premiado vai receber em 11. E o sorteio vai rolar ao vivo, como aconteceu na vez anterior, beleza? Continuo com vocês, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.